Pessoal, vou trazer uma trollagem agora com o Vinicius Vocês sabem que o Vinicius morre de medo, né? O Vinicius tem muito medo Então o Andraus, um amigo nosso, veio aqui visitar a nossa mansão Conhecer a nossa mansão Que bela casa, hein? Obrigada, Andraus Parabéns pela casa, hein gente? Muito legal a mansão do Santos Tudo de bom, né? Tudo de bom Pessoal, então o negócio é o seguinte Quem vem aqui visitar a casa da família Santos Entra em trollagem Tem que ir participado no canal, principalmente do meu O meu canal E aí? O que aconteceu, gente? Sobrou pra mim Não é? Tive uma ideia muito legal O Andraus vai me ajudar a trollar o Vinicius Como o Vinicius tem muito medo A gente vai trollar que ele vai ser o ladrão Que tá entrando na nossa casa Primeiro ladrão da casa? Fazer o que, Andraus? Mas não tem o segundo, tomara, né? Primeiro e último Pelo milívio, cai durinha, gente De jeito que eu sou medrosa igual o Vinicius, né? Então o Andraus, ele vai entrar Vai trollar o Vinicius falando que ele é o ladrão da casa Olha que maldade Ela tem medo disso e ela vai fazer isso pro filho dela Mas é só brincadeira É só brincadeira, gente Brincadeira pode Então, pessoal A gente vai lá O Vinicius tá dormindo agora, sabe? O Andraus vai entrar escondidinho E eu vou no cantinho ali Eu vou tá escondida com a câmera O Tiago Fala oi, Tiago Oi! O Tiago vai me ajudar, gente Com a câmera Porque ainda tô aprendendo, né? Pessoal Antes de começar esse vídeo Eu quero que vocês vão lá Conhecer o canal do Andraus também Que está aqui, ó O link, ó Aqui embaixo, ó Na descrição O link do canal Whatsapp Ai, que nome top Amei Parece Whatsapp, né? Gente, o nome é oi O canal dele é muito cheio Se inscreve lá, gente Se inscreve lá Dá uma força pra mim E vamos trollar E vamos trollar Entra lá Vocês vão amar Olha só Essa aqui é a minha fantasia de ladrão, hein? Vou vestir pra vocês Vem daqui a pouquinho Ele já vai se caracterizar mesmo Ele entrou no papel mesmo A fundo, viu? Então, olha só o que ele vai fazer Filma aí Nós já ensaiamos aqui um pouquinho Vamos lá Ai, tô adorando Será que o Vinicius vai cair? Eu acho que ele vai ter Um ataque cardíaco, Andrauzo Perfeito Tá bom assim? Isso Andrauzo, eu sei que você não é bravo Ele é muito bonzinho, gente Então agora Perdeu, Playboy Perdeu Isso aí Vamos escolher Aqui, ó Ah, você vai colocar o boné? Não vou não Acho que vai ser Isso O Vinicius tá dormindo, gente E ele sabe que eu estava saindo com o Tiago E não tem ninguém na casa Ele tá sozinho E toda vez que ele fica sozinho Ele fica com muito medo Você não tem noção, povo Vamos lá pro vídeo? O que é essa camisa aqui? Camisa do Tiagão? Essa camisa é do Guilherme Do Guilherme? Nossa, faz tempo que eu era a cara dele É bem pequenininha A Bahia do Guilherme Pessoal, eu já fui lá no quarto do Vinicius Eu já dei uma olhada Ele tá virado de costas, deitado Então, ele não vai perceber Que eu vou chegar e ficar escondidinha com a câmera Tá, Tiago? Você me ajuda aí E o Andrauzo já vai entrar, gente Vai Vamos, vamos sem enrolação Pessoal, o Andrauzo vai por aqui Pela sacada do quarto dos meninos E o Tiago vai ajudar Eu vou ficar aqui Pra pegar a reação dele aqui Estendidinha Que não tem como ele me ver Seguinte, eu tenho que chegar apavorando Gritando Porque eu não tô armado Então, ele tem que pensar que eu tô Vamos lá que eu vou gritar Tô nervoso Primeira vez que eu venho na casa dos caras Eu tô fazendo isso Às vezes Tá acabado Perdeu, 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 perdeu Que isso? Pequeno, pequeno, pequeno Pequeno, pequeno Pequeno, pequeno Você é do YouTube, não é? Não é do YouTube? O meu! O cabelo não tá aqui, não Não tem ninguém em casa Eu quero o seguinte Eu quero esse computador aqui Posso apertar esse botão? Vou levar, vou levar Vou levar esse computador Vou levar, vou levar Sai de baixo desse negócio Não, não Vem aqui Vem aqui Vamos lá Vamos lá, meu irmão Cadê? Cadê? Vem aqui tirar isso aqui Vem tirar isso aqui Vem tirar isso aqui Faz o outro Tira a cabeça aí, vai Ô mãe Vem cá Tira a cabeça Polícia Alô Socorro Tira Tira o Marcelo aqui comigo Tira o Marcelo aqui comigo Tira o Marcelo aqui comigo Agora abre o seu Instagram Posta lá pra nós Fazendo um favor Me ajuda lá no meu canal Tem jeito ou não? Parça Você foi trollado Para não amar, gente Olha que o Marcelo grita Tem jeito ou não, gente? Ajuda lá no meu canal Pô, parça Eu disse que ia matar o meu coração Olha aqui, ó Você foi trollado pela mãe youtuber Consegui, gente Com a ajuda do André Uhul Eu acredito que você ficou escondido debaixo do edredol Eu não acredito, nem sabia o que falar nessa hora Porque eu me senti protegido, velho? Ai, gente Eu fiquei escondidinha Você nem me viu? Ficou muito legal, gente O Vinícius tremeu agora Vinícius, você achou que era de verdade? Ah, é lógico que eu não esperava Eu tava só Achei que eu tava sozinho em casa Gente, eu acho que o Vinícius borrou as calças Sim, não Mano do céu, velho Batei tão jovem do Caetano e aqui Amei Me taquei no Nacão, velho Nossa, eu tô tentando tirar Não consigo O coração dele vai explodir Vai sair pela boca Tadinho, meu bebê, gente Eu percebi que o Guilherme tá chegando Então, com música de novo, András A gente vai assustar o Guilherme também, gente Eu ia trollar o Vinícius Mas agora, mudança de plano O Guilherme chegou e tá lá embaixo no estúdio A gente vai assustar ele também Pessoal, vai ser muito legal Tenho uma ideia Vou pegar o Thiago de Efém Aí eu chego lá com uma escumadeira Ou uma colher E o Thiago chega gritando Perfeito, perfeito Gente O meu marido tá no quarto, deitado Ele gosta muito de ler e tá lá Eu só não vou trollar ele agora Porque senão ele vai ter um treco, né? E ele não tá preparado, né, Vinícius? Então, o que vai acontecer? A gente vai trollar só o Guilherme Na próxima, a gente vai trollar o Magno também Bora Me aguarde, a família toda Você tá parecendo um ladrão? Ai, eu tô com medo Tá com medo mesmo? Eu tô com medo de café, ladrão Bora Olha a nossa arma Uma concha Vai jogar feijão, eu não sei, parça Onde o Guilherme tá? Onde o Guilherme tá? A gente tava no estúdio No estúdio já? É A gente já chega e não é pro estúdio Caramba A vida do Guilherme é pro estúdio Vamos, gente Tá comendo esse aqui? Vamos Vai começar a gritar já Pode gritar já? Vai descendo e gritando Fica atrás, mãe, eu sei pra ele não te ver Guilherme! Guilherme! Guilherme, Guilherme Guilherme! Ai, eu trolai, gente! Você, se não é eu, você me trolar, você sai errada. Sou eu? Vocês me trolaram? O que é isso? Não, eu vi a câmera ali. A câmera ali, né? Vocês eram... Eu vi você me trolando. Ô, gente, mas, ó, o Guilherme ficou com medo. Não, eu assustei, gritando, ele até entra, eu só fiz uma pontinha ali. A câmera ali junto. Eu vi a pontinha, eu já falei, a pontinha não dormiu muito nesse canal. Gente, o Guilherme ficou com medo, ele ficou tremendo, ó. Já tava até fazendo xixi nas calças, já. Eu tava pronto, eu mostrando a minha arma superpotente. Não, eu olhei, ele vai pegar feijão. Mas eu acho que mesmo se fosse trollagem, ele ia deixar o Leval sem ir embora. É, meu canal, pode ir. Tá aqui, Andrão. Pode ir. Ai, mãe. Vou apertar seu pai, tá errando com a ele. Pode levar, pode levar. Prefiro meu canal. Vai apanhar, Dinho. No final, ele acabou filmando a gente, hein? Nossa, Guilherme, eu que tinha que te trollar, você que me trollou. Eu tô acostumado já. O canal que trollou quem? Mas, peraí, o canal de trollagem é de quem? É meu, ele que me trollou, ele trollou a gente. Sempre que eu vejo alguma coisa diferente, quando você é igual um assalto, eu já procuro a câmera. O problema é se fosse de verdade. Mas não é assim não, hein? Você me espera, Guilherme, que eu vou te trollar uma hora aí. Se de verdade, ele ia roubar realmente todo o feijão de casa. Pô, pessoal, quem gostou, deixa like. Deixa aí o comentário se vocês querem mais trollagem no canal da Mãe YouTube. Com a ajuda dos meninos do Andraus, eu amei essa trollagem do Guilherme. Ah, Vinícius, mas olha, o Vinícius quase se borrou, gente, de medo. Mentira. Você fez com ele também? Eu fiz com ele. Mas ele caiu, né? O problema é que você não caiu. Não é treinado igual eu. Literalmente caí, caí da cama. O Vinícius caiu da cama. Foi uma meia trollagem. Até a gente abrir a porta, ele estava com medo. Depois que a gente abriu a porta, eu vou perceber que ele... É, também caí, só que aí depois já vi a câmera ali, um negocinho assim, eu entendi. Gente, foi muito legal o vídeo, olha. Foi épico, foi épico, não é? Gente, vai lá agora no canal do Andraus, que vai ter vídeo com toda a família youtuber lá no canal dele. É isso aí, o vídeo é épico, hein? Não é? Como que é o nome? Vai ser um quiz maravilhoso sobre o YouTube. Quero ver se vocês sabem o vídeo. Nossa, vai ser muito legal. Qual é o vídeo que tem mais like nessa plataforma, hein? Vamos virar o canal. Com o Vinícius Santos. Canal sensacional em pão com banana. Gente, vai ser muito legal. Então, Andraus, muito obrigada. Estamos juntos. Vamos trolar geral. Adorra, você dá, ó, um ótimo, né? Ladrão, sapato. Gente, ator pra Globo. Mas isso é bom, Elwin. Só pra saber, você é um bom ladrão. É bom, Elwin. Não é um bom ladrão, é um bom ator pra Globo. Que tem que ser ladrão. Contrata nós. Daqui direto pra Novela das Oito. Opa, gente, mas eu tô chique. Pra mais uma trollagem. Essa câmera é tão ampla que não dá pra ver que eu devo estar aparecendo. E hoje eu vou trollar o meu filho, o Tiago, novamente. E eu vou fazer mais uma trollagem com ele. Porque o Tiago só tem 12 anos. E não é tudo que ele entende. Falando em outras palavras, ele é burro. Não é burro, não. Ele é criança. É uma criança burra. Tem crianças inteligentes. Para, ele não é uma criança burra. Quando eu era... Ele é criança, gente. Então ele não entende de algumas burocracias, tá? Do mundo, da vida. Mas quando eu era criança, você falava que eu era inteligente? Mas era só pra te deixar feliz. Então, gente, basicamente, eu vou trollar ele falando que eu vou ser presa. Ai, meu Deus. Gente, é mentira, viu? É de mentirinha, tá? Como ele não entende de algumas coisas, de contas, sabe? Essas contas burocráticas. Então, eu vou inventar alguma coisa pra ele. Eu vou inventar... Mas você vai falar que vai presa com o quê? Ai, eu vou falar que eu vou presa porque eu não paguei uma conta. Tô falando que ela realmente acredita que o meu irmão é burro? Porque ele realmente é. Ela vai falar que ela foi presa por não pagar a conta. Só que nem tem como ser presa sem pagar a conta. Vamos ver se ele vai acreditar. Eu acho que ele vai. Ai, eu acho que ele vai. Porque ele não entende. Eu acho que ele vai. Será? Tem que falar de um jeito convincente, que ele sabe que agora ele tem uma mãe que é youtuber que pode muito bem fazer uma trollagem. Então, cada vez a gente tem que fazer mais de um jeito muito bem feito trollagem. Senão ele vai... não vai cair. Ai, eu acho que vai cair. Qual? Eu todo dia... Eu desisti de fazer trollagem no meu canal. Toda vez eu perco o vídeo porque a pessoa percebe que é trollagem. E eu, ah... Então, eu quero me gravar mais. Então, eu tenho que tentar fazer de uma forma que ele não perceba. Porque eu amo trollagens. Tem que ser muito real. O negócio é o seguinte. O Guilherme vai lá chamar o Thiago. Eu vou estar aqui muito triste, muito tristinha, falando pra ele o que aconteceu. E vou inventar algumas coisas pra ele, inventar algumas histórias. E vamos ver se ele vai cair na nossa trollagem. Vamos ver na prática, ao invés de enrolar, que eu sei que os filhinhos ali já estão doidos. Vamos pra lá, gente. Mas antes de começar o vídeo, se inscrevam aí para virar um filhinho. O meu filhinho. Quem escreve que vira um filhinho. Então, quem escreve que vira o meu irmão. Isso. Vira o meu irmão. É verdade. Eu sou seu filho. Essa pessoa vira seu filho. É verdade. Ó, se inscrevam aí, então. Dá muitos likes aí. Me fala algumas coisas que vocês querem que eu faça com eles. Muitas trollagens, brincadeiras. E bora lá pro vídeo. Vira o meu irmão. Vai ser o meu irmão. Então, vamos fazer o seguinte. Guilherme, vai lá e chama ele. Tá? E traz ele pra cá. E eu vou começar aqui a mexer no computador. Sentir que eu tô fazendo alguma coisa. Ele senta aqui. A gente vai começando a falar com ele. E você vai me ajudando. Ok? Vou chamar ele de um jeito diferente. Porque sempre toda a trollagem é assim. Ah, Tiago, vem aqui. É verdade. Vem aqui. Aí ele vai começar, ó. Trabar. Então, eu vou lá chamar ele de um jeito diferente que a gente nunca vê que vai ficar real. É verdade. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tenta falar rápido igual eu. Vou chamar ele de um jeito diferente pra ficar real. Pô, fala que só eu que tenho que falar rápido. Eu sei que fala aí. Vamos ver se você consegue. Então, eu vou... É você e minha mãe. Você tem que conseguir. Não, eu consigo. Vou chamar ele de um jeito diferente pra ficar real. Eu vou começar a chamar ele de um jeito diferente pra ficar real. Eu vou lá encaminhar ela ainda. Agora eu vou lá chamar ele. Bora. Gente, gente. Ele acabou de chegar, então. Vamos começar a mexer no computador. Eu tô até travando já, tá? Vou começar a mexer no computador e ele vai entrar. O Guilherme já tá indo. Vamos lá chamar ele. Ai, velho. Vai de me empurrar. O que você quer, né? Parson, mãe. Eu vou ter que contar pra ele. Que isso, gente? Nossa, na hora que ela tinha que me espancar. Não, mãe. Você errou total. Tiago, aconteceu uma coisa que a mãe precisa te falar. Errou, par. Senta aí. Ai, mãe. O que foi? Tiago, a mãe precisa conversar com você urgente mesmo. Uma coisa muito séria mesmo. Ai, mãe. Vai contando rápido aí pra ele que eu tenho que mijar. Que isso, Guilherme? Eu tenho que... Ninguém precisa saber que você tá indo um bueiro. Eu tenho que fazer mijo. Guilherme, seja educado. Que isso? Eu vou lá fazer mijo. Nossa, Guilherme. Vai logo, Guilherme. Volta aqui logo. Você nem paga pra te contar a parte. Volta aqui logo. Vou ali fazer urinar. Vai logo, Guilherme. Tiago, a mãe precisa conversar com você. Senta aqui na minha frente. Ai, mãe, fala. Fica aqui direito. Que, mãe, fala. Guilherme, eu preciso falar. Que, Guilherme? Nossa, eu tô me chegando de novo, velho. Só se você me enxergar, Guilherme toda vez. Tiago, para. A mãe tá falando sério com você. Eu preciso conversar com você. Que? Aconteceu uma coisa muito grave, Tiago. Muito grave mesmo. Eu preciso te contar. Você não entende certas coisas. Mas olha... É uma coisa chata que a mãe não queria que acontecesse. Olha lá, olha lá, olha lá. Quer ver que comeram o meu bolo que tava na geladeira? Só que faltava. Meu Deus, velho. Eu não acredito que comeram o meu bolo que eu guardei na geladeira e eu comi depois. Tiago, eu tô falando sério agora. Olha aqui pra mim. Ou que comeram o meu bolo, não? Não, Tiago. Ah, graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tinha uma conta que eu tinha que ter pago. E eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu não vi, sabe? Jogando alguns papéis fora, fazendo limpeza, eu joguei ele fora. E esse papel era muito importante. Eu tinha que ter pago essa conta no dia certo, porque ela já tava em protesto. E eu não paguei. Eu fui denunciada e eu vou ser presa. Que? Ah, igual de graça? Eu posso ser presa e assim, ó. De uma hora pra outra, eu não sei. Ah, igual de graça. Eu tô falando sério. Então vamos lá pagar essa conta. Não dá, Tiago. Essa conta, ela já tinha sido protestada. Já tinha ido pro cartório, sabe? Já tinha... Vamos pagar em dobro tudo, né? Eu tava correndo, judicialmente. Mas você já amou também, pra ler papel e documento. Tiago, espera, espera o que eu tô falando. Judicialmente, é que já tava no juiz. É uma coisa séria mesmo. É uma coisa muito grave. Então, eu tinha que ter pago ela, eu e o pai. Só que tá no meu nome. E se eu não pagasse, eu podia dar algum problema aí. Pior que... E agora, você vai fazer o quê? Eu não sei o que eu vou fazer. O pai já tá correndo atrás de advogado. Mas eu acho que eu vou ser presa. Mandaram uma carta e falou assim... Que eu lê essa carta? Que esse tipo de ocorrência, esse tipo de coisa, pode ser presa e ficar até três meses presa. Eu não sei o que eu vou fazer, Tiago. Me dá essa carta? Eu não sei o que eu vou fazer. Por causa de uma conta, vai ser presa? Tiago, você entende o que que é isso? Você sabe o que que é as coisas burocráticas? Você lembra o que que é burocrático? Tiago, deixa eu te falar assim. É coisas muito sérias. Tem que andar dentro da lei, de regras, entendeu? Agora eu não vou te explicar o que que é coisa burocrática. Depois eu sento com você certinho e eu te explico com calma. Já é complicado para os adultos, imagine para a criança. E agora o que vai fazer? Nossa, mas tem mais multa não para pagar? Tiago, eu não sei. Só sei que se isso acontecer, eu só tô te falando para você não se assustar, tá? Porque vai vir policial aqui, judicial, pessoa da justiça, pode levar a mãe. Então não se assuste. Eu não queria que acontecesse isso. Você sabe que a gente paga nossas contas certinho, entendeu? Isso daí é uma coisa muito chata que tá acontecendo. Mas o pai já vai resolver, ele já tá tentando resolver com o advogado, tá? A gente vai pagar tudo que tem que pagar, pagar tudo certinho, tá? E a mãe vai sair. Você preta? Tiago, é melhor eu ir do que ser coisa pior, acontecer coisa pior. Porque pode ser eu e o pai. Então eu prefiro eu ir e deixar o pai resolvendo, entendeu? Do que ir presos os dois. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Ô, Tiaguinho, deixa eu te falar uma coisa. Não fica triste, não. Eu sei que você tá triste. Guilherme, eu tô falando aqui pra ele o que pode acontecer. Eu falei da conta que eu não paguei, que já tava pra protesto. Eu contei tudo que aconteceu aqui pra ele. Eu tô falando que isso daí é uma coisa grave, mas não é pra ele se assustar a hora que a polícia vier me pegar. Eu vou ficar lá, mais ou menos, uns três meses. Falei pra ele não se assustar. Ô, Guilherme, eu pago a fiança, véi. Que fiança? Ai, fiança, você vai sair da cadeia. Pra quanto que é a fiança? Não sei, Guilherme, eu acho que é uns 21 mil reais, que é o valor da dívida. Deixa presa lá, come os mingau. Pai, é graça. Nossa, é tardado. Paga, paga você, então, a fiança já. Paga o seu, mas tem meu dinheiro. É o que, o que? Ai, gente. Calma a boca. Isso daí é amor pela mãe, querendo deixar a mãe ficar presa lá. Uai, eu não tenho dinheiro pra fazer o que? É, eu acho que eu tenho 20 mil reais. Lá você vai ter comida de graça, mãe. Vocês nunca façam isso, viu? Isso daí foi um erro meu, foi uma distração minha. Não é possível, não. Nossa, ó, me dá o número desses caras que eu ligo lá. É muito senho deixar a conta sem pagar. Tem que pagar tudo direitinho, porque senão vai preso mesmo, tá? A gente tem que pagar nossas dívidas certinho, honrar com as nossas responsabilidades, tá? O que a mãe fez foi errado, mas não foi de propósito, Thiago. Foi sem querer mesmo, eu não tive culpa, não foi a minha intenção de deixar nada sem pagar. Não, mas vocês querem ver fora tudo que fizer pela frente. Foi na hora que eu fui lá arrumar aquele seu armário lá, cheio de desenho, esse desenho de... Claro, eu tenho armário agora. Aí tava junto com os papéis, com os documentos. Ô mãe, mas você vai comer mingauzinho lá, eles dão de graça, não precisa nem pagar. Nossa, Guilherme. Nossa, Guilherme. Eu ia gostar de ganhar mingau de graça. Então vai lá você no meu lugar. Não, mas... Eu tô muito triste com isso. Mas aqui eu também como mingau de graça. Tô envergonhada de tudo isso que tá acontecendo. Agora, olha lá onde que eu vou parar. Nunca na minha vida precisei disso. Sou muito honesta. Olha lá, Tiago. O que vai acontecer agora? Tiaguinho, desculpa, tá? Não foi a intenção da mãe. Tá bom, mãe. Desculpa. Tô sem querer que os dias dançassem. Eu sei. Eu sei que não foi culpa. Vamos lá falar com ele. Desculpa. Ô mãe, pensa pelo lado bom. Você vai lá, vai fazer amizade. Vai fazer vários amigos pra sempre. Vai que você achar algum youtuber. Vai ser legal, grava vlog como é o dia a dia da cadeia, da prisão. Não vai ser tão chato. Tem algum vlog da prisão? Acho que nem pode levar a câmera, né? Eu não acredito. Olha aí seu óculos, Tiago. Agora eu não vou poder sair pra comprar óculos pra vocês quebrarem. E a que hora que vem a polícia amanhã? Eu não sei, Guilherme. Em qualquer momento pode vir. Não chora não, Tiaguinho, tá? Tudo vai dar certo, tá bom? O pai já foi atrás. Ele vai pedir ajuda pra toda a família, tá bom? A mãe não quis. Nunca acontecer isso pra ficar longe de vocês. Olha a vergonha que eu tô passando. Ó, tudo vai dar certo, viu, Tiaguinho? Tá? Logo a mãe vai tá aqui com você de novo. E a gente vai começar a ser muito mais organizado, tá bom? E não vai mais acontecer isso. Nunca na minha vida eu achei que eu ia passar por isso, tá bom? Desculpa, viu? Tá? Não chora não. Ó, levanta aqui a cabeça. A gente tem que enfrentar as coisas, Tiago, de cabeça erguida, tá? Tem que enfrentar as coisas com honestidade, com a família unida, que tudo vai dar certo, tá bom? Você vai ficar perto da mãe? Você vai ficar me apoiando, tá bom? A gente é uma família honesta, tudo vai dar certo. Eu sou o Tiago pagar os 20 mil, pago os 20 mil, Tiago. Se eu estivesse, né? Não sei, Guilherme, se vai poder. Tem que primeiro ir atrás de oficial de justiça, de advogado, tem que falar com o juiz, tem que ver tudo isso que tá acontecendo. Né, meu cabelinho colorido? Mãe, mas será que a comida de lá é boa? Guilherme, você tá preocupada com comida? Eu tô falando que eu vou ser presa aqui pro Tiago. Você acha que eu tô preocupada com comida, menino? Só pensa em comer. Mas se a comida for boa, vale a pena, você ganha de graça. Você não tá de regime, não? Não, mas se a comida... Não pensa em comida. A comida fit-lídeos lá, se for boa. Mas, gente do céu, ele tá preocupado com comida. Olha o menino sofrendo, eu sofrendo. Ó, Tiago, tudo vai dar certo, tá? Ninguém solta, ninguém fica triste com comida boa. Pode estar na prisão. Mas, gente... Se tiver todo dia receber um... Guilherme, você não tá nem ligando que vai ficar sem eu aqui, né? Não tem seu celular pra tá ligando. Nossa, Guilherme, do céu. Não tá nem preocupado. Eu tô muito preocupada do que pode acontecer. Mas é porque eu sei que o Tiago vai pagar a fiança. Tiago, você empresta dinheiro pra mãe? Pra pagar a fiança? Eu não tenho, nossa. Eu sou grande que tem. Tiaguinho, desculpa, tá? Vem aqui dar um abraço na mãe. Vem aqui. Vem aqui, sentar aqui no meu colo um pouco. Não, mãe. Por favor, me desculpa, tá? Tá bom? Tô sofrendo muito, igual você, tá? Desculpa, mãe, tá bom? Bom. Mas, ó, não tem escrito gravando o vlog lá. Fica triste, não, tá bom? Mãe, tem que dar um jeito de gravar a camisinha também. Lá não entra nada, Guilherme, que eu saiba. Você não sabe? Eles não deixam. Eu sei lá. Ai, Guilherme, olha que situação feia. Você tá falando? Tiago, desculpa, tá? Você me desculpa? Tá bom? Mas com isso, a gente aprendeu uma coisa. Isso serve pra gente ser organizados, entendeu? Organizar nossas coisas, organizar nossa vida, nossos documentos. Organizar nossa vida em geral. Porque olha o que pode acontecer, entendeu? Acontecer coisas ruins na nossa vida se a gente não for pessoas organizadas. Joguei os documentos fora, documentos sérios. Olha lá agora, o que vai acontecer comigo? Mas será que tem McDonald's lá dentro? Você vai servir, tá de boa. Tiago, ó, você tá triste aí. Muito triste. Eu sei que não é nada fácil que a gente tá passando, tá? Não fica assim, não. A mãe só quer falar uma coisa séria pra você, o que vai acontecer realmente. Você tem que estar preparado pra isso que eu vou te falar. Você tem que estar preparado pra cheirar o meu dedão. Para, Guilherme, eu tô falando uma coisa séria pra ele. Não fala a verdade pra ele. Olha aqui pra mim. Não, fala a verdade, mãe. Eu vou falar a verdade pra ele que tá acontecendo, pra ele ficar preparado, Guilherme. Não vai. É muito triste isso. A verdade é que você acabou de ser atrelado! Você foi trollado! Você foi trollado! Você foi trollado! Você não se ligou? Você não ligou as peças de que ela virou youtuber. É, que peça? Que ela virou youtuber e que era trollagem. Ela quase chorou no vídeo. Olha o que você acha que eu ia saber que tá gravando. Ela quase chorou mesmo. Gente, eu sou uma tri. Qual curso de atriz você fez, mãe? Eu fiz teatro, meu bem. Eu sou atriz. Gente, eu não sei quem que a Globo tá arrumando. Aquelas atriz não sabem fazer nada. Trolei minha cabecinha colorida, gente. Essa trollagem só não foi maior que a espinha no nariz dele. Pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tá demais. Guilherme, tira essa câmera da minha cara. Eu gosto de chegar pertinho da sua cara. Não quero que chegue perto da minha cara. Então vai. Ó, dá muito like isso aí, viu? Comente no vídeo se vocês gostaram. Muito obrigada novamente e... Beijinhos! Tiago, como que você caiu mais uma dessa? Hã? Fala! A pessoa chega só no fim. Um cara de morto. Pessoal, eu tô vindo aqui com uma trollagem. Uma trollagem. Eu tô falando baixo. Porque eu estou no meu quarto e escondida novamente. Novamente. Por quê? Eu vou fazer uma trollagem com os meninos. Eu não sei quem eu vou pegar. Gente, tava bem eu assim, ó. Olhando ali no YouTube. E eu vi um vídeo do Guilherme que ele fez trollando a gente. Eu não lembro agora, que já faz muito tempo, trollando com a língua falsa. Ele me trollou que ele tinha furado a língua dele, alguma coisa assim, com a língua falsa. Hum, eu falei... Ah, me aguarde. Agora vai ter a minha vez de trollar o Guilherme, gente. O Tiago. Eu vou trollar esses meninos. Eu vou trollar o Vinícius também. Quem tiver ali, ó, pela casa, eu vou trollar. Gente, eu entrei na internet. Eu comprei uma língua falsa. E eu ainda não sei como que eu vou fazer, tá? Eu tô perdidinha. Mas eu vou simular que eu mordi a língua. Que o pedaço da língua caiu. E tralala, traloloda. Eu vou pegar o sangue falso. Vou passar assim na boca. Ui, que nojo. E aí, vamos ver como que vai dar nesse vídeo. Vamos ver se eles vão acreditar, se eles não vão. Eles já estão bem espertinhos com trollagem. Então, gente, é isso. Mas, antes de eu começar esse vídeo, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Rapidinho, rapidinho. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas eu tô demorando muito tempo pra postar. Eu tô demorando muito pra postar. Gente, não tô conseguindo gravar mais vídeos com os meninos. Eu tô quase sem equipe. Por quê? Por conta dessa pandemia, a gente quase não pode ficar chamando muita gente aqui dentro, né? De casa. E os meninos, agora, tem o trabalho deles. Eles têm várias coisas pra eles correrem atrás pro canal deles. E o que que acontece? Acontece que não tem como, às vezes, a gente se programar pra gravar vídeos juntos. Então, eu tô bolando aí uns vídeos bem legais pra me fazer pra vocês. Pra não deixar de postar vídeos enquanto os meninos estão muito atarefados, gente. Espero que vocês continuem comigo. Me dê força. Me dê muitas sugestões de vídeo pra gravar sozinha pra vocês. Me ajuda aí pra mãe YouTube não parar de gravar pra vocês, gente. Então, não se esqueça de deixar muitos likes, tá? Se inscrever no canal, coloca o dedo aí, ó. E ative o sininho pra receber todos os vídeos que eu estiver postando, tá bom, gente? E fala muito, muito, muito pra família toda, pros amigos. O meu canal, do canal da mãe YouTuber. Muito obrigada, gente, por estar comigo até aqui. Bora pro vídeo. Eu já posicionei a câmera aqui, tá? Escondidinha no monte de um monte de coisa que sempre fica. Ó o brinquedo do Guilherme aqui, que o Thiago quebrou o braço. Então, sempre fica essa câmera aqui, ó. Nessa mesinha, perto de um monte de coisa. Então, eles nunca vão saber se a câmera tá ligada ou não, porque ela não acende luz nenhuma, tá bom? Ela não acende luz nenhuma. Então, ó, a língua falsa e o sangue falso. Então, é tudo uma brincadeira. Eu, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou vir andando de lá da cozinha e vou falar que eu tropecei nesse tapete aqui, nessa mesinha, sabe? E vou começar a gritar, gente. Vou começar a gritar. E aí, vamos ver se o povo vai sair de onde eles estão, né? Porque eu não sei nem onde eles estão no meio dessa casa gigante aqui, enorme. Ai, 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 sacou! Guilherme, ai, Guilherme, Guilherme! Guilherme, ai, 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 ai! Guilherme, ai, 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 ai! Que isso, mãe? O que? O que? Que que foi? Eu tô bebeu! O que que foi? Eu tô bebeu, né? Ai, eu bati a boca aqui... Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vem! Deixa eu ver, mãe! Levanta aqui pra eu ver! Ai! Ô mãe, tá falando! Ô Guilherme! Tá falando! Guilherme! Parça! Mãe! Parça! O que é isso? A mão dela tem sangue! Ó o que você cortou, louca! Cortou a mão! Ó o que você cortou! Não, a mãe cortou! Pega o band-aid, o band-aid! Mãe! Mãe! Você cortou, parça! Por que ela cortou? Ai, não deu! Você mordeu! Pai! Não tem nada! Cadê o papel, gente? Sabe, ela não fala! Mãe! Fala onde tá o band-aid! Onde tá o band-aid! Caralho! Ela caiu! Pega o papel! Ah, é falso! É falso! Ela tá rindo! Nossa, tia! É língua falsa! É língua falsa! É língua falsa, parça! É língua falsa! Eu tralei! Nossa, tia! Meia louca! Nossa! Tia! Vai o seguinte, vai aqui! Vai! Eu tralei! Tia! Eu tralei! Eu tralei! Eu me virei de você! Você lembra aquela vez lá que você me trollou falando que tinha enfiado um trem aqui, ó? O quê? O parça! Ai, olha aqui tia! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Vai conseguir! Deixa eu falar! Eu vou pegar essa língua falsa, aí eu vou comer. Aí você vai lá para a língua assim para ela, Mãe o gato comiou sua língua. Aí eu falo... Ha 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 ha! Eu comi bem com sininho ali. A câmera ali, como ela tá forte! Quero saber! Você é uma babaca! Gente, que nojo Gente, olha isso aqui, fica muito real Vem aqui, gente E aí, você se assustou mesmo? Ah, Satia, vai porque é o meu Eu pensei nisso, só que tipo Quando eu fiz não tinha sangue Eu esqueci que tem sangue falso em casa Consegui trolar É tudo falso nessa casa Ali trouxe o sangue, você Vou falar uma coisa pra você Você é falsa Não é só a sua língua também é falsa Vou falar uma coisa pra você Porque você é uma pessoa falsa, só fala coisa falsa Toma a minha língua na sua mão Ah, mas eu estou de sangue, sabe? Toma a minha língua na sua mão Gente, é impressionante, Guilherme Tiago, olha como que é, gente É muito real Muito real isso, olha isso aqui Olha aqui, Tiago Gente Agora, literalmente Eu vou falar pro Guilherme Engole a tua língua Põe sua língua pra dentro da boca Com a hora que ele responder Consegui, Tiago? Vem aqui, Tiago, na câmera Ah, credo Não quero ficar perto desse sangue falso De cheiro ruim, não Gente Então pega a câmera aqui pra mim Pra mim Tá cortando tudo É só agachar Vem cá Agacha pouco Não, eu vou ficar agachada assim Ó, coloca a tua língua dentro da tua boca E tá cortando o Guilherme Gente, gente Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram da trollagem que eu fiz com eles Credo, que nojo Olha aqui, tá até escorrendo Sangue da minha língua Se vocês gostaram Deixa muitos likes Comenta aí O que que vocês acharam Tá? E esse povo já saiu Olha lá o Tiago lá Preguiçoso Se olhando no espelho Dá tchau, Tiago Hoje eu vou trollar o Tiago Eu vou falar que eu vou embora de casa E eu vou ficar alguns meses fora de casa Eu já escondi a câmera agora Tá bem escondidinha Pro Tiago não perceber Como a gente faz muita trollagem assim Então pra ele não perceber Agora eu vou me fazer de atriz Globo, SBT, me contratem Eu tenho uma parceira que vai me ajudar muito nela Olha quem que é Quem que é Cecília, minha norinha linda Vamos trollar ele agora Vamos trollar ele E a Cecília vai me ajudar, gente Porque assim Eu tô muito tensa, nervosa Ai, animada Que eu amo trollar Vingar deles Vingança Eu não falei pra vocês no primeiro vídeo Que a gente ia se vingar Nós duas Agora é a hora Toca aqui, parceira Gente, boa Então agora é a hora, tá? Então bora lá O Tiago tá jogando videogame na sala Eu vou chamar ele E vamos lá Vamos ver Eu vou gritar ele agora, tá? Tiago Tiago Quem foi? Ô meu filho Quê? Tanto que eu te grito Quando a mãe gritar tem que vir logo Mãe, eu vou morrer lá no vídeo de alguém Tiago, a mãe quer falar com você um pouquinho Senta aqui Mas tem que ser agora? Você quer que eu saia pra vocês conversarem? Não, não, pode ficar Mãe, mas tem que ser agora? Tem agora Eu preciso sair, Tiago Eu tenho um compromisso agora Eu preciso sair, Tiago Puxa o banquinho aqui, Tiago Senta aqui A mãe precisa falar com você Não pode ser por telefone, não? Eu já tô atrasada Vou morrer lá Não, não pode ser por telefone Vai vazado Nossa, Tiago Eu vou morrer O quê? Não desliga lá Não dá É online Nossa O quê? Eu precisava falar com você Eu já falei com o Vinícius, com o Guilherme O pai já sabe A Cecília também Eu já conversei com ela A mãe precisa falar com você Você sabe que você é a Belcacilinha Eu não consigo ficar sem você nem um minuto Porque você é linda demais Tá? Ó, deixa a mãe te falar uma coisa Eu vou precisar ficar um tempo maior fora de casa Um dia? Você vai dormir fora? Não, eu vou ficar de seis meses a um ano fora de casa Por quê? Porque vai ser necessário Por quê? Alguém morreu Porque a minha mãe, meu pai, minha família Moram muito longe daqui Você sabe que eles moram lá em Campo Grande Traz eles pra cá No Mato Grosso do Sul Traz eles pra cá Não tem como, Tiago Não tem como eu trazer eles Por quê? Porque tem várias pessoas lá que eu preciso ver Traz todo mundo Você sabe que já faz 21 anos que a mãe casou Veio pra cá Traz todo mundo E eu tô longe deles Eu tô com muita saudade dos meus pais Você sabe, meu pai já tem 73 anos, né? Mas traz todo mundo pra cá então, mãe Minha mãe é 59 Faz muito tempo que eu não vejo Não, mas não precisa sem lascar seis meses Ficou uma semana Eu já fui lá esse dia vê-lo Mas eu preciso muito lá ver minha avó também Ficava por um mês tão só e não por seis meses, mano É necessário que eu vá Mãe, tem hotel É necessário que eu trouxe eles pra cá Não posso, Tiago Não posso Minha família inteira de lá Você sabe E você sabe Traz uma família inteira de lá, mãe Deixa a mãe te falar Você sabe como eu sofro longe deles Por isso que eu tô falando Traz eles pra cá A luz de uma casa Traz eles pra cá, mãe Agora que eu posso ir, Tiago É seis meses Passa muito rápido É, claro Metade de um ano Não dá pra passar rápido Você vai gostar Não vai ter mãe pra ficar gritando no teu filho Não, mãe Como que eu vou lá com esse sorvete? Não, eu vou sozinha Olha só, Cecília Interesseiro? Não, não é impressionante Não, também, né? Não, não é só pra isso Tiago Eu não sei fazer ovo Mas pra sorvete A Cecília vai tá aqui Ela te ajuda Ela ajuda Você vai ficar com o pai Com o Guilherme Você vai ficar com o Vinícius Passa rápido Seis meses Você vai ficar com o seu filho Faz sete anos que a Cecília te conhece Ela sabe do que você gosta Ela tem um irmãozinho dela Traz aqui pra brincar com você Vai passar muito rápido A mãe vai te ligar todo dia Todo dia eu vou ligar pra você Pode conversar por vídeo Ah, é verdade Olha lá, boa WhatsApp É só ir todo mundo pra lá então Eu vou ficar com muita saudade Você acha? Eu nunca fiquei longe de você Mãe, é só alugar uma casa lá então, mãe Eu preciso ir lá Eu preciso ir lá cuidar da minha mãe Alugo uma casa lá Alugo uma casa lá Vai todo mundo Pronto Não, Tiago Vocês tem o trabalho de vocês aqui Tem a escola Troca de escola Grava lá Porque a internet você vai gravar Que seu lugar Tiago, a mãe não vai ficar lá pra sempre Eu vou ficar seis meses só Eu preciso ir lá cuidar Eu acho que meu pai E a minha mãe um pouco Mas tava dia primeiro Não, mês um ainda Passa muito rápido E vocês trabalhando Brincando Sabe? Mas quando você vai? Essa semana já a mãe vai Não, mãe Você é doida Você quer ir comigo? Não Vai estragar o andamento Do canal de vocês, Tiago E o seu também vai estragar, mãe Tiago, mas a mãe Tá começando agora Então eu posso gravar uma vez por semana E eu posso pedir ajuda pra vocês por telefone Então a mãe vai precisar ir mesmo, Tiago É, mas vai aparecer Mas vai parar de aparecer no nosso canal? Se eu não conseguir Se eu não conseguir Vim embora Até seis meses A mãe vai ficar um ano Ah, mas não tá Tchau Tiago, vem aqui Deixa eu terminar de falar com você Tchau Tiago Ficou muito bravo E você tem alguma reação dessa dele? Não Gente, eu nunca fiquei longe dos meus filhos O máximo que eu fiquei foi uma semana Quando eu fui ver meus pais, sabe? Em Campo Grande, onde eles moram E o Tiago nunca ficou longe de mim Guilherme, nem o Vinícius, não Porque eu sou muito presente Eu gosto de estar muito presente na vida dos meus filhos Então, ai, que dó, gente Até pra dormir, às vezes a gente conversa bastante Antes de dormir, da boa noite, sabe? A gente é muito unidos mesmo E agora, Cecília Não ficou Agora eu não sei Como que eu faço agora, gente Tadinho dele Você vai falar pra ele agora? Ai, gente, eu acho que ele tá chorando Ai, até eu Até eu já Meu Deus do céu Olha, Jamila, olha Gente, até eu já tô com vontade de chorar Porque eu sou muito sentimental Qualquer coisa eu choro, gente Ó Então, acho que eu vou chamar ele É melhor Né? Pessoal, então eu vou chamar ele Eu vou falar pra ele que ele caiu numa trollagem Da mãe youtuber Pela primeira vez Ele foi o primeiro a cair na trollagem Do meu canal A minha parceira Ô, gente, então, espera aí Vamos, né? Recompor Isso Recompor Então, espera aí Vamos Então, vamos nos recompor agora Ficar séria Tentar virar atriz de novo Né? Pra gente começar a voltar a trollar Então, vamos lá Bora, gente Tiago Tiaguinho O que, mãe? Tiaguinho Vem cá Mãe precisa terminar essa conversa com você Porque eu conversei com o Guilherme Com o Guilherme Ah, tá bom Tiago, não quero saber não Eu conversei, Tiago Com todo mundo de casa Todos me ouviram Deixa a mãe falar Pra você, meu bebê Vem cá Deixa a mãe falar com você Mãe já falou Eu te amo muito A mãe vai te ligar todo dia, amor Todo dia eu vou te ligar Olha Eu tô indo mais tranquila ainda Porque tem a avó aqui Tem a tia, os tios Tem a Cecília aqui, ó Que ela vai cuidar de você É por isso que a mãe tá indo Com tranquilidade Eu vou te ligar todo dia Que você vai até cansar Tanto que eu vou te ligar Chora não Não chora não, nenê Não chora não, meu amorzinho A mãe te ama O Guilherme e o Vinícius Vai continuar cuidando de você Igual a mãe cuida Eu ia achar pra caramba Só que eu preciso te contar outra coisa, Thiago A mãe tá sendo sincera com você O que você quer dizer? Eu tenho que te contar É, agora você vai morar lá Quer ver? Nossa Que você caiu numa drolagem Você caiu numa drolagem no meu primeiro vídeo Você caiu numa drolagem no meu primeiro vídeo Eu não amo No meu canal Como é câmera, então? Você caiu numa drolagem Cadê a câmera, então? Você foi trollado, amor Mãe, cadê a câmera, então? Aqui, ó Aqui, ó Eu falei que eu sabia, mãe Eu não falei que eu sabia? Calma, cadê a câmera? Não falei pra você? Ahn? Imagina, mãe, começou o canal e já tá troando Eu não falei pra você que eu ia trollar? Eu não falei que eu ia me vingar e eu ia ser filha? Conseguimos Conseguimos, é trollagem, meu cabelinho colorido Mãe, você é burra Mãe O quê? Mãe, não tá gravando Burra Como que não tá gravando? Eu coloquei tudo E você acabou sendo trollada Trolei, trolei Trolei da drolagem Trolei 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 Como assim? Você me trollou no meu canal Trolei no seu canal Gente, eu tô no meu canal Trolei Trolei o meu filho falando que ele foi expulso da escola Gente, sim Quem será o filho, né? Que foi expulso da escola Quem? Quem adivinha? É claro que é o Tiago, né? O Tiago, gente Eu vou trollar o Tiago Gente, eu tava aqui pensando Nossa, o que eu posso trollar? Eu tô doida pra trollar o filho Como o Tiago voltou a estudar, né? Já começou as aulas Então eu vou trollar Falando que a diretora me chamou na escola E ele foi expulso Vou dar um susto nele Gente Adoro Pra quem não me conhece ainda Você que é novo Eu sou a Ellie Da Mãe Youtuber Se você ainda não se inscreveu nesse canal O que que tá esperando pra escrever? Se inscreva Deixa muitos likes Porque eu tô trazendo vídeos Toda semana Muito top pra vocês E se você tiver algumas sugestões de vídeo Fala aqui embaixo Porque eu vou ler E ó Vou fazer, viu, gente? Vou fazer Gente Então bora lá, tá? Eu vou tentar achar alguém Pra me ajudar nessa trollagem Pra ela ficar bem real Então eu vou ver Quem tá disponível Nessa casa hoje Pra poder me ajudar A trollar o Tiago O Tiago Tá lá no final do mundo Ele nem sabe que eu tô aqui, gente Ainda mais que eu me tranquei aqui dentro Ó Fechei a porta Bonitinha ali, ó Tô trancadinha aqui Abafadinha Que ele não vai nem ouvir minha voz Gente, então bora lá Vou lá Dar um susto no Tiago Gente, voltei Voltei com a trollagem com o Tiago Pessoal, se passaram muitas horas Muitas horas mesmo Que o Tiago foi dormir Foi viver a vida dele E eu quero fazer uma trollagem Que realmente Ele vai acreditar Que realmente vai ficar muito, muito, muito real Então o que que eu fiz? Eu esperei o Tiago ir lá pro fundo O Tiago tá lá no fundo Perto da piscina E é longe Ainda mais quando eles começam a conversar Falar Ficar dentro da piscina Ele tá lá no fundo Eu corri aqui pra falar pra vocês Que eu vou começar agora Eu vou colocar a câmera aqui Normalmente Os nossos equipamentos de gravação Sempre fica em cima do rack Em cima da mesinha do estúdio Ou na cozinha Como esse gimbal aqui, ó Você viu? Então direto tem alguns aparelhos nossos Pela casa Porque é natural A gente acaba de gravar Daí desliga e às vezes deixa aqui Com preguiça De colocar no estúdio, sabe? De guardar Porque toda hora a gente tá gravando Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa câmera aqui O Tiago não vai nem imaginar Que eu tô gravando Porque aqui na câmera Não aparece luz Então eu vou sentar aqui na sala E eu vou esperar o Tiago vir Assim que ele vir Ele vai ver que eu tô com a cara muito brava Tá? Comer? Mãe? Não foi Tem... Tem nada pra comer? Mãe, hein? Mãe? Ô, meu Deus, tá surda Mãe, tem nada pra comer? Ô, você me respeita, viu moleque? O que foi? Você é a outra? Eu vou falar comigo É pra falar comigo Mãe? Ô, Tiago O que que tá acontecendo, Tiago? Aconteceu Senta aqui Hoje Senta aqui Eu só perguntei Que beijinho pra comer? Quem foi? Tiago, eu não acredito Que você fez isso, Tiago Isso o quê? Essa louca? Tiago, você me respeita, hein? Tiago, você não fala assim comigo Tô esperando o pai chegar Que você vai ver só Tá? Eu não tô meio acreditando Vinícius, você não acredita O que que o Tiago fez? O que que tá acontecendo, gente? O Tiago foi expulso da escola Por quê? Cê é louca? Olha aqui, Tiago A apanha agora A diretora me ligou Ah, como que eu fui expulso? Vai, me fala Tiago A mulher foi expulso, cê é louca Tiago, a diretora me ligou, Tiago Por que eu fui expulso? Eu vou pra caminhar, conversar com ela Por que eu fui expulso? Ela não te chamou da escola pra falar? Você foi expulso da escola, Tiago? Por que, Tiago? Que que eu fiz? Eu não tô conversa com você Meu Deus do céu, só me fala de que eu fiz Você deve saber o que você fez Eu não sei o que eu fiz Eu tô até passando mal, Tiago Eu tô até passando mal O que que eu fiz? E ela não sou maluco que eu fiz essa ligação, não? Você não sabia que eu não podia ficar com o celular na mão? Você sabe que não pode ficar com o celular na escola? Ah, é, Lidinha Tiago, cê vai falar que eu fui expulso porque eu deixo o meu celular aqui na minha coxa Tiago, é regras enormes Eu deixo o celular aqui na minha coxa Celular é na tua coxa e olha que tá fazendo prova Que prova? Tê louca? Ela não tá fazendo prova, Tiago Ah, meu Deus do céu E por que que ela não falou pra mim tirar o celular, então? Tiago, que que a professora já falou? Hã? O que a professora já falou? Pra mim não falou nada A professora fala que quando começa a fazer prova, não pode ficar com o celular em cima da carteira Isso aí é muito mais fácil pra ela, você me avisar pra guardar o celular Pô, preciso avisar o menino quase de 14 anos? Lidinha, eu tenho que passar o celular aqui assim, porque senão ele estraga e vai ficar no meu bolso embaixo de mim Tiago, aonde que eu vou a uma escola pra você agora? Que coisa feia, Tiago, a sua fama Tiago é expulso da escola, não obedece regras Eu não fiz nada, gente Nossa, Tiago, eu não acredito que você fez isso Ô, meu Deus do céu, não é possível Meu Deus, eu tô tão desanimada Do nada, eu sou expulso Puxa vida, Tiago Você é tão bonzinho, Tiago Não tem uma reclamação sua Desde quando você começou na escola, eu nunca tive uma reclamação Para, Tiago, vai ficar aqui E agora, Tiago? Você tá fazendo graça, só pode Ô, Tiago, ela não deu nem suspensão, porque ela falou que já tinha avisado Ah, tinha avisado? Então foi, meu Deus do céu Faça meus favores Faça meus favores Fala Oi? Ô, mãe, se eu faltei, como que ela ia me avisar? Tiago Se eu faltei, que eu tava na escola então logo que eu não tava lá pra avisar Mas ela não te chamou lá, Tiago? Não! Meu Deus do céu, nenhum amigo te falou? Não Falou o quê? Que não podia mais ficar Eu sei que não podia Eu sei que não podia Mas eu tava mexendo no celular O celular tava aqui na coxa Ela falou que era pra falar Pra todo mundo avisar Porque o próximo que a professora pegasse com o celular na perna ou embaixo da carteira ligado ia ser expulso Ah, então que eu não cheguei na escola ainda Sem justificativa não, Tiago Acho que foi aquele dia que você faltou pra ir no dentista Fala pra tudo isso agora Senhor da glória, Tiago E agora? Agora? Tiago, você foi expulso Você tá entendendo? Você não pode mais entrar naquela escola Eu posso sim Não começa com sarcasmo pra cima de mim, não E agora? Você vai pra uma escola? Você vai pra uma escola? Nossa, pior do que aquela ali Você vai ver Ô mãe, você pode ir no nome Uma escola É uma violagem Só pode Não é possível Menos, menos Porque não era que você é expulso Menos, Tiago Menos Porque não cumpriu regras A diretora já vem falando desde o começo do ano Eu nunca ouvi isso Ô, você já viu Eu nunca ouvi isso 14 anos, Tiago Em nenhuma escola E agora, Tiago? Aonde que eu vou te colocar agora? Porque o ano letivo já começou Eu vou ter que subir em casa Que em casa, Tiago? Que em casa? Uai Você não tem noção Uai mãe, eu ia lá nos Estados Unidos E todo mundo subiu em casa quase Lá nos Estados Unidos Aqui não é Estados Unidos Aqui é Brasil Lá não é Quem dera Brasil, ser igual aos Estados Unidos Quem dera Jesus, Tiago O que eu vou fazer com você? Meu Deus do céu Você vai perder um ano, Tiago Agora você vai ter que ir na outra escola Já começou as provas Agora até você se enturmar de novo E vai ficar feio pra você, Tiago Ai, para que você me faz Ai, mãe Eu nem fiz nada Você é louca Eu nem fiz nada Você é doido Me dá Me dá Me dá Me dá Ah Mas por favor Se do lado eu estou expulso Chega Você foi expulso, tá? Eu não cumpri regra E sem explicação Pronto Expulso Você é muito bonzinho na escola, Tiago Não tem uma reclamação sua Agora é essa Eu estou tão desanimada, Tiago Tão, tão desanimada O que eu vou fazer, Tiago? Vou esperar pra chegar Pra gente ver onde vai te colocar Agora vai ter que gastar horrores E dinheiro com a escola pra você Porque agora você não vai conseguir acompanhar Vai ter que ter aula particular E eu não vou te dar aula de particular Porque eu não tenho tempo Eu tenho que trabalhar E eu te ajudo a fazer a missão Vai ter que ter o... Eu só vou deixar na escola, mãe Não é possível Eu vou expulso do nada Não é assim que conselha, não Tiago, eu já fui lá hoje Eu já conversei com a diretora Ah, por favor Eu fui hoje normal E ninguém me falou nada É? E aí ela me chamou A hora que eu fui te levar Eu entrei dentro da sala Aí ela falou que hoje você podia ficar Só que a hora que eu chegasse Era pra te dar notícia Porque ela não queria te envergonhar Na sala, na frente de ninguém Faça os favores Que envergonhar Aí agora pra você Não ficar com fome que foi expulso Eu vou falar que a gente Eu te mudei de escola Pra ficar mais perto de casa Nossa, Tiago, do céu Ai, por que você faz isso comigo? Tia, que você é tão bonzinho Tão inteligente Todo mundo gosta de você Já fez tantos amigos lá agora Por que, Tiago? Eu não fiz nada, Jesus Cristo Você não fez nada? Nossa Eu nem fiz nada, velho Não fez nada Pô, já tinha comprado todos os seus materiais, Tiago Seu uniforme Eu vou poder usar aqui o material Na aula de escola, mãe Mas não é a mesma coisa, Tiago Não é a mesma coisa As folhas já estão usadas E os livros que eles te deram? Meu Deus do céu Nossa, Tiago Eu não acredito nisso, viu? Faz isso não, Tiago Ou deixa o celular desligado dentro da bolsa Sua pele é na hora do recreio Ou na hora de algum intervalo Que a professora, às vezes, deixou uma aula livre pra vocês A gente tem que cumprir regra, Tiago A escola é assim Todo lugar da vida é assim Eu não tava me jogando de seu arma Eu não tava me jogando de seu arma Você vai me levantar aqui na minha coxa E eu tava fazendo lição A prova Não adianta ficar chorando triste aí agora Já foi Não tô chorando não Agora sabe o que você vai fazer? Você vai se arrumar e você vai comigo atrás de escola Ah, nossa Você vai comigo atrás de escola Beleza, não faz sentido Meu Deus do céu Meu Deus E tem mais uma coisa ainda, Tiago Não faz sentido Tem mais uma coisa que a diretora mandou te falar Fala Ela mandou te falar Que você foi trollado Você foi trollado Nossa, mãe Pelo amor de Deus, mãe Trollado Trollado Você acreditou? Ai, velho Do nada Do nada Mas eu entro aqui E você já tá ali Peraí, ué Que cara de brava que é isso que ela tá fazendo? Você tava triste? Eu entrei E daí você tava assim, ó Você tava Peraí, gente Será que ele tava triste? Porque ele foi expulso da escola Mentirinha Ou porque não ia ter mais a festa de aniversário dele? Eu tava triste Porque você pegou o celular Por favor, hein Aonde você viu que ia pegar o celular do filho do nada, mano Pô, já tinha de trollar a minha mãe no canal dela Enquanto isso, tem uma menina aqui brincando com areia cinética Ô, menina Você tá brincando com areia cinética Que tá legal aí A brincadeira, menina Faz isso, se liga Gente, isso aqui é muito bom Muito bom É isso, eu chego a fazer assim, ó É Você é muito chato O famoso estraga prazeres Eu sou criança birrenda A gente tá hoje no canal da minha mãe Se você não conhece o canal Ele é da minha mãe E a gente tá chegando em 400 mil Então se inscreve aí Porque é que tem muito vídeo É o canal de uma mãe Que tem muitos filhos É claro, essa mãe tem filho, né Ô, larga a minha placa disso aí Ah, não é minha, né Quem que é? Ah, é a placa da minha mãe Eu tô no canal dela Então você tá vendo a placa dela Ah, é, foi youtuber Cadê a sua? Mãe youtuber Olha a minha de um milhão, gente Se liga Ai Ai Eu tenho um, tá guardando Um milhão Eu vou ter uma dessa, rapaz Você daqui um mês Verdade Gente, essa é minha paca De um milhão de inscritos Não tem isso na parede Não sei Eu ia colar na parede Meus irmãos ficam falando Não, a gente vai colar lá na entrada Tô vendo Já faz quatro meses Sá nessa casa Nada de colar na entrada Ah, rapaz Que gracinha Eu quero um Só tem um canal de um milhão, fácil Eu tenho um canal Fácil pra você Fácil pra você Que tem equipe Fácil pra você Que tem Equipamento Fácil pra você Que tem equipamento Eu comecei sem equipamento A gente vai trollar a minha mãe Falando que o Thiago Foi expulso da escola Esse é o Thiago É o meu irmão de 13 anos Esse é o famoso eu Famoso ele Esse é o famoso ele E a gente vai trollar a minha mãe Nó nesse canal Falando que ele foi expulso Da escola A minha mãe vai entrar em parafuso O Mionze Não sei É que deu vontade De criar uma musiquinha O Mionze O Mionze O Mionze Era uma série da Da Nick Sei lá Da Nick É load Então se você é novo aqui Já se inscreve aqui E aí gente Cala sua boca Eu quero falar aqui com os inscritos Tô louca Então se você é novo aqui Já se inscreve aqui Vira um filhinho Eu buguei tudo Vira um filhinho Todo mundo sabe que vira um filhinho da minha mãe Porque ela é o dono desse canal Então Se inscreve Vira um filhinho Vira ser um filhinho nessa família Vai ser nosso irmão Nosso irmãozinho Vem até Santos no seu nome É só uma dança ruim Ah é? Não faz melhor então Eu faço Então parça Já se prepara Porque a gente vai chegar pra mãe E falar Mãe Realmente Eu fui expulso da escola Vamos tentar falar um jeito real Não foi impedir que a gente escapuliu Tipo Não parça Como você vai contar pra ela Se você foi expulso Aí lá o outro vai ficar Ah nada não mãe Não Oi gente Como é que tá lá na última foto do SBT Pra ele me contratar Nossa do nada Do nada meu irmão Eu quero virar ator Deu na cuca do meu irmão Que ele quer virar ator do SBT Vira ator do YouTube tio Então vamos lá Vamos já começar a chegar Não é que quer virar SBT Como é que tá lá na última foto do SBT Cadê minha mãe 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 tô gravando um vlog aqui Gente essa aqui é a minha mãe Limpando a casa Oi mãe como você tá Ah minha querida mamãe Eu chego muito né Não tem dinheiro não O que que foi? Não é um vlog Nada não Mas tem foto Ai uau uau Mas tem coisa pra comer Eu quero beber água Beber água Eu não vou gravar o bebê no água Gente essa aqui Sabe como deixar minha mãe nervosa Gente louça suja Ela não gosta de mostrar a realidade Não quer dizer que ela vai acordar Não quer dizer que ela vai estar feita É verdade Eu não vou deixar ela cortar Gente Ela não gosta de mostrar a realidade A casa de vocês também De vez em quando não tem uma louça suja Então aqui também Jesus Por que que tá escondendo isso Mas já já As pessoas lavam Uai mas por acaso Nesse momento que eu tô gravando Não tinha louça suja Mas a gente vai lavar Por que você quer esconder Que tem louça suja Porque você suja o dia inteiro Olha lá Come bolo e não limpa O que suja Eu nem como esse bolo O bolo é ruim Eu vou beber água Bolo de chocolate é ruim Ô parça Lá na escola que eu estudava Também dava esses bolo assim Ué você não estuda mais Ah eu esqueci Tchucho 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 Vamos começar o vlog Como assim Thiago Você estudava Você estuda lá ainda Menino É Muito É Mais ou menos isso né Nossa parça É eu não sei de nada Parça não era pra deixar Vocês não contaram pontos Quietinho Carol Não era pra deixar Não é pra contar Não Não Carol Eu tô volando aqui No telefone É tá É ó Contar eu conto Contar Carol conta tá Ô ô ô Ninguém Amanda Ô Amanda Ninguém Amanda Amanda Parça não conta Por favor Não vou contar Não vou contar Contar o que Grammar já começou Tá de brincadeira Não Eu vou ter bebe água Ô vou bebe água Tem que bebe água Tem que bebe água Tem que bebe água Se hidratar pra mim Já depois Não 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 pode contar Contar o que Guilherme Para de brincadeira Com a minha cara Que eu tenho um monte de coisa Pra fazer Olha mãe Então O Thiago falou pra mim Não contar Mas não é Dá pra esconder pra sempre Thiago Vai trazer o que Então mãe A gente vai ter que contar Contar o que Guilherme Por acaso a gente se abagrando Vou no vlog Vou ter que continuar gravando Não sei Você vai contar Que vocês vão me ajudar A lavar louça Mãe é sério Não lava ou seco Por um acaso a gente Tava gravando aqui Um viú A gente tá gravando dele em vlog Mas a gente não vai parar o vídeo Porque tem que mostrar a realidade Então eu vou te contar O Thiago ele brigou na escola Não parça Não parça Eu quero contar Por favor Não precisa Ela discutiu com o menino Parça Pra que Não precisa Deixa Uma hora ela vai descobrir Não adianta Mãe Que menino O Thiago O Thiago acabou discutindo Com o menino na escola Aí Thiago ficou muito nervoso Que o menino fez merda Lá ele falou Fazer um palavrão A professora ficou Que história é essa Thiago Só que aí a diretora Não entendeu O que ele quis dizer Que o Thiago tava certo E Por que não me ligou Então Eu não sei também Por que Mas Por que não me ligou Thiago Acho que ia te ligar amanhã Mãe Acontece que aí A mulher falou Que o Thiago Tá expulso da escola Que isso Thiago Expulso do que Não foi do pavinho Guilherme Mãe Não foi Não foi culpa dele Guilherme Eu tô amostei Nossa Por que não me ligou Já era Por que não me ligou Thiago Fugiu o que Da escola Você é louco Eles queriam ligar Não você Não deixei Você não tem que deixar A obrigação da diretora É me ligar Você é menor de idade Para de gravar Guilherme O que é isso Eu falei Que vai continuar gravando Mãe O moleque veio fazer Bullying comigo velho Fala pra mim Bullying do que Thiago Não tem Thiago Motivo pra isso O que é isso Guilherme Ah mãe Eu não sei Ele falou que era numa era pra te contar Mas acabei contando Mãe Não tem o que fazer Realmente Meu Deus Ele foi expulso Thiago Vai ter que achar outra escola Vou falar Guilherme Que expulso Quer achar outra escola Para de gravar Guilherme Para de gravar por que Vou parar de gravar Mãe Não foi culpa minha Nossa Mãe Eu não sei de nada Eu não fiz nada Eu vou Eu vou beber água de novo Sei beber água Tudo que dá ruim de mim Pra não beber água O que você tá acontecendo Thiago Eu não sei de nada Você vai ver velho Ô Bárcio Eu tinha que contar Thiago Você contou Ele não precisava A direcionaria me ligar Thiago Ela ia ligar uma hora Ela ia Ela vai me ligar Vai ter que achar uma escola agora Nossa Thiago O que você fez O que é que tá acontecendo O que é que velho Ele tem que receber de mim do nada Será que você vai ficar de cachimbo Nossa Você vai ficar de cachimbo Você vai ficar de cachimbo Comigo velho Do nada Você ia viajar Semana que vem com o Guilherme Você não vai mais Você não vai mais Lá pra BH com o Guilherme Você não vai Mãe Olha Eu também concordo completamente Com essa informação Eu acho que assim Tinha que não podia ter expulsado O Thiago tinha que ter batido No amigo dele Não acha? Ô Guilherme Fica daqui velho Nossa Nossa Mano Eu vou ficar mais cedo Cara de gravar Guilherme Já você não acha que o Thiago Tinha aqui Nossa velho Nossa Você se combinou Eu queria que você ia falar pra ela Tá aí Thiago A diretora ia me ligar Pode parar Você é menor de idade Melhor do que Um cara aí Que vacila Que teve do nada Nossa Não A gente A gente combinou Eu falei Não Tu tá aprendendo Não analisar pra esse bico dele aí Contei tudo mesmo Parça Se eu não contasse Eu Uma hora Ela descobri Melhor do oi Melhor que a diretora fala Do que ela descobri com você Nossa Você só fazia isso Bobo Thiago Você vai ficar de castigo Bobo Você tá me ouvindo? Deu ruim Meu Deus Deu ruim Meu Deus Deu ruim Deu ruim Deu ruim De castigo Você vai ficar de castigo Você tá ouvindo? Eu não tenho culpa Que aquele moleque Vem pra cima de mim Nossa Eu não tenho culpa Eu tava parado Todas vezes Vem dois balões Pra cima de mim Balão Cadê? Cadê a inspetora de aluno? Cadê a diretora? O que eu já te falei? Pra você ir lá e chamar alguém Chamar um adulto Deixa eu te falar Eles falaram que você falasse pra alguém E eles me bateu aí Eu ia falar Thiago Você não tem que ter medo de ninguém Se esses meninos estão fazendo isso É porque não tem caráter Tá? Não tem educação Eu por que que eu vou ficar de castigo? Fala Thiago Por que eu vou ficar de castigo? Você vai ficar de castigo Porque você mentiu pra mim Eu já te falei Que mentira Não pode, Thiago Mentira não é de Deus Mentira sem perna Eu ia contar pra você Mas o Guilherme Tudo nada vinham aqui Será que eu não confiasse com ele? Ah, cê Eu saquei que eu confiasse com ele, tio? A gente combinou que você não ia contar Pra ninguém que a hora você veio aqui Conta Ah, pelo menos Deus Ó, mãe Eu tenho que gravar Mãe Pra dar realização pro meu canal É Ô, rei, ô, rei Guilherme Eu já mandei você parar de gravar, Guilherme Isso aí é coisa pessoal nossa Ninguém tem que saber Oxe, mas tem que ser os mamutinhos Tem que saber de tudo E aí, ferrou, Thiago? Não, Guilherme Não tem que saber de tudo, Guilherme É a privacidade Nossa, Thiago Cê vai ficar de castigo Eu tô te falando Vai ficar sem celular Vai ficar sem computador Não fala aí comigo também Você vai ver Vai ficar sem internet Não fala aí comigo Nossa, cara chata, velho Nossa, Thiago Já tá ouvindo o que eu tô falando, Thiago? Eu quero ver você, Lennon Vai me filmar Um livro todo dia Todo dia eu quero ver você, Lennon Eu quero ver você, Lennon Agora que eu vou ter que pagar Que é punição pra uma coisa que eu não fiz Você Ler não é punição, ler é legal Você tá muito sem fazer nada Você tá muito com o tempo, ociolo Aí fica fazendo graça com os outros Tá? Você vai ler Você vai estudar Vai estudar alguma coisa Você vai ocupar essa cabeça Com uma coisa de bom O que que é isso, Thiago? É isso que cê quer? Passar de bom pras pessoas? Ficar brigando na escola? Eu não ia banhar, velho Ô, senhor O que é que eu faço? Cê quer escolher uma planilha assim? Não, Thiago Chamar um adulto Eu já falei Vai lá pra gente aqui Pra mim e pro pai Que que tá acontecendo Vai lá com a diretora Chamar um adulto Tá se ferrando, parça Tá se ferrando Que que você tiver É pra falar pra mim e pro pai? É pra falar pra diretora Inspetora Quem seja Cê não tem que ter medo de ninguém, Thiago Você não precisa ter medo de ninguém Aí sim que você tem que pegar e falar Chama a polícia Vamos ver se ele resolve Chama, daí vão chamar o pai dessa pessoa Agora já era, mãe Agora o Thiago vai ter que ir pra outra escola Foi expulso Thiago Que foi expulso Tá falando sério, mãe Por que que foi expulso? O Guilherme, não chamou Não me chamou Tá, não me chamou Mas vai te ligar amanhã, tio Ótimo Deixa Não vai precisar nem ligar Porque eu mesmo vou lá Tá expulso, Thiago Tá expulso Pela boca Nossa, pelo amor de Deus O cara, ele mandou cala boca Ô, o teu é respeito Tem pessoa, tem visita sentada do seu lado Dá mais respeito, por favor Ai, devolve meu dinheiro Então você também Mais respeito, por favor Devolve, Thiago Guilherme, devolve meu dinheiro Que eu tirei pra você não contar pra ela Eu quero ir de volta Ah, mãe, ela apagou Ah, nossa, pelo amor de Deus Devolve o dinheiro agora Pelo menos agora Devolve o dinheiro pra mim Não conta aí pra ninguém Pelo menos agora Um pouco de respeito Que tem visita, gente Olha aquele tão felizinho E no... Aí, vai Bate graça A Carol fez com tanto carinho Ele morreu, Carol Carol, ele morreu Carol, ele morreu Carol, ele morreu Tá bom, fica restando ele Continua a conversa A gente foi mal atrapalhar aqui Olha que cara de decepção Ai, devolve o dinheiro agora, louco Meu Deus, eu quase caí aqui Você me empurrou O bagulho e quase caí, Thiago Ai, eu vou tirar agora, vai De dinheiro, devolve meu dinheiro agora Tá bom, meu Deus Nossa, eu te paguei Ah, guardei lá depois Filma, ele tá entregando Que ele me pagou Pra esconder de você, mãe Ô, Thiago Quem tá te ensinando Fazer essas coisas feias, Thiago? Nossa, eu decepcionada com você Você acha que isso é certo? Fala pra mim Você acha que é certo isso, Thiago? Você acha que é certo, Carol? Não, sei Olha aqui, ó Tiago, eu não tô brincando Como que ele chama? Joãozinho Peraí, deixa eu te perguntar Ô, Joãozinho, o que que você acha? Aí vê, ele não tem nada a opinar Ele ficou tanto... Ele tá sem palavras, coitado Eu não tenho o que falar O que que você acha? Você acha isso certo? Parra, você me deixa sozinho, entende? Fala daqui, pelo amor de Deus Eu só quero ficar sozinho Ó, você me respeita Dá um tempo, hein? Eu sou sua mãe Não sou sua amiguinha, não Sua irmã Que coisa feia, Thiago Que que é isso, Thiago? Você tá pensando o que de sua vida? Se você não tem nada pra esconder Pra que ele ficar mentindo? Se você não tem culpa? Fala, Thiago Vou falar o que, mãe? Nossa, agora você já sabe tudo que aconteceu Ou eu vou falar mais o que? Ai, já era Amanhã a gente vai atrás de outra escola Não tem o que fazer E eu acho que é bom a gente até falar a verdade, Thiago Que hora que foi expulso Me ajuda aí a eu falar Vamos falar Tem mais uma coisa que você não sabe, mãe Por favor, mãe Olha aqui, parça Ela tá mó triste, parça A gente vai ter que admitir logo a verdade Por favor, agora não Vai Agora não Vai, Thiago Agora vai ter que ser Tá bom, parça Tá bom? Você concorda, cara? Não tem que contar agora? Concordo Então vai Vamos tudo junto Vamos contar pra ela Um, dois, três e... Você acabou de ser trollada A minha mãe É uma trolação tremenda A minha mãe É trolada Peraí, Guilherme Para com isso, Guilherme Toda vez isso Até você, Carolina A gente pegou minha mãe falando que eu ia mudar de escola A escola A Carol, socorreu Eu só vou a ópera Pode vir aqui Operador aqui, ó Sabe o cara que faz Cadê o Jãozinho Que eu matei ele, coitado Aqui ele, ó Eu matei o Jãozinho, parça Guilherme, toda vez A gente não pode conversar Um assunto sério Que é tudo é trollagem agora Mãe, não sei de nada Ah, mas tem uma coisa Tem uma coisa Deixa eu falar Tem uma coisa pra te deixar feliz, mãe Pelo menos Esse vídeo aqui, ó É pra postar no seu canal Então você vai ter vídeo Você vai ganhar vídeo Você vai ganhar vídeo Por que no meu canal? Ué, você não tá feliz? Nossa, Guilherme Eu tô tão nervosa É pro seu canal Você que vai ganhar Realização com isso Então calma Não precisa ficar triste Fica tranquila Tudo precisa Nossa, Guilherme Mas isso daí não é Que não é trollagem Que se faz não, Thiago Eu tô até com dor de cabeça Ó, louco, mãe Dor de cabeça, ó, louco Nossa, me deu dor No olho, na cabeça Nos ossos Nos ossos? Nos ossos? Nos ossos Ó, louco, mãe Ó, trânsito Ah, parça Mas fala aí, parça Eu tô bem, né? Ô, menino foi ator Ô, você ficou mó bravo comigo Ah, eu te menti pra mim Eu, menino Já me meteu, gente Mas ela não tinha uma foto Do SB no Instagram Tá aqui agora Vai, dá tchau pros filhinhos aí, mãe O vídeo é seu Nossa, eu não tenho nem vontade De falar, Guilherme Porque os filhinhos Tão te olhando nesse momento Tu não tem vergonha, não? Tem mais, quase 400 mil filhinhos Tão olhando Eu tô muito triste, filhinhos Porque ele só sabe me trollar Agora é ele que vai terminar o vídeo Pode falar tudo Eu vou terminar você? Ô, mas é o vídeo que vai ser Oxe, eu falgado Tá bom Ó, deixa eu terminar meu vídeo O vídeo dela Mas esse foi o vídeo Se você tiver gostado Deixa seu like aqui No vídeo pra ter mais trollagem De ficar, queridinha Então fala tchau E vocês tudo Tchau Tchau Se inscreve no canal No canal Tá터 atraído E se inscreve no canal Tá Jahren Vai, gra ссылou Vai, galera Vai, galera Vai, cara Ah, a friends Ai, ai, meu mal Ai, ai Ai, ai A mão, tchau, tchau Ai, ai Ai, ai A mão tchau, tchau Ai, ai Ai, meufa Ai, minha avó Ai, ajuda Ai, meu amor É o teu, louca Ai, meu amor mas que que é isso, você não cortou, você não mudou a mão seu braço está pinturado deixa eu notirar liga pro médico tio liga pro médico eu falei com a sua mãe ela não mandou, ela não mandou, tia vai, deixa eu notirar vai, seu dedo está aí o que? está pinturado está desculado, vai, deixa eu ver deixa eu ver, é mentira Então liga aí, eu não sei que a gente liga. A Guilherme é uma pessoa, Guilherme. Pra quem te liga? Pra alguém, Guilherme. Se chama o bolo da Guilherme. Corode. Essa porta aí quebrada. Eu já tava aqui. Por exemplo, aqui. Eles não tão atendendo coragem no hospital. Meu Deus, meu Deus. Eu falei que era pra eles arrumarem a porta quebrada. Termina de amputar. Termina de amputar que fala de moer. Você é doido. Vai falar de moer, Guilherme. Tira essa. Mas, Guilherme, deixa eu ver. Por que você me deixou ver? Guilherme, tá pinturado. Deixa eu ver. Tá mentira, Guilherme. Tá mentira, Guilherme. Ai, eu não sei, Guilherme. Tá mentira. Olha o plano de estrag. Tá mentira. Carol, chama o bolo da casa. Vem direto, vai pra casa, Guilherme. Vem direto. Vem direto, vamos ver o tamanho do pergão dele. Vem direto aqui, Jesus. Ah, eu tô lá. Ah, eu tô com a luz. É mentira, Guilherme. Nossa, eu não vou com a luz. Não vai com a luz. Não vai com a luz. Carol, vamos ver se ver. Ele tá pinturado. Não vai com isso. Não vai com isso. Não vai com isso. Não vai com isso. Não vai com a luz. Não vai com a luz. Não vai com a luz. Ah, mãe, que é isso? É sangue falso. Nossa, eu não vou chamar. Eu sabia, Guilherme. Nossa, é óbvio. Nossa, eu não vou... Ai, 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 ai. Não sabe que o processo do governo sob o assinete. Nossa, eu não vou chamar. Nossa, eu não vou chamar. Ai, ai, ai. Não vai com a pessoa pergou dentro de casa. Ai, ai, ai. Eu tô me irritando. Ai, ai, ai. Eu pergou a mão, mas não pergou. É, eu falei, mano, ela fechou a porta. Até você sai nesse instante de verdade. E fez assim, ó. Ah! É, você enqueceu? Quando você era pequeno, você perdeu o seu dedo. Ela não perdeu na caminhada. Não sai nesse instante de não. Por que, Guilherme? Não pegou tanto para pegar o seu dedo. Ficou amassado a sua unha. A moça começou assim. Ah! Eu perguntei a sua amiga lá da escola. Ela perdeu os dedos na porta. Será que foi isso? Com amassado a outra coisa com a sua cabeça. Você tem ele na porta que vai amassar até hoje. Ai. Vai amassar na língua dele. Olha aí, ó. Eu fiz toda essa encenação e eu e a Carol. Não sabe. Ah, não estou bem com você. Ah, não estou bem com você. Gente, calma, deixa aí fundido aqui, ó. Gente, o Guilherme, como você... Sempre estragou minhas coisas. Credo, Guilherme, se eu perder o dedo ou coisar, você não vai... Não, não vou perceber. Gente, olha isso aqui cheio de sangue. Olha aqui, ó. Tudo pingando sangue. Falso, mãe. Falso. Olha aqui a porta. Mas foi falso. Como você sabe que foi falso? É o Dudu. Dudu, você não ficou com medo da tia gritar? Ah, lá. Viu até ele. Carol, você também não ficou assustada assim? Eu achei que fosse a coisa demais. Então, uma atora profissional. Você está vendo, né? Já, mãe. De... 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 Zeio. Ó, gente, vocês estão vendo? É por isso que eu não vai fazer trolat 쑤 com esse povo. Ó, gente, então esse foi o vídeo. A gente tentou, né, Carol? A gente tentou. Não, conseguimos. É, esse sangue é é muito ofendido. É, até assim. Eu não vou ter uma conta nem despertando. É maravilhoso que é a casa É um lindo Então eu vou trollar o Thiago Novamente, porque o Thiago é muito fácil de ser trollado Ele acredita em tudo Eu vou falar pra ele que a gente vai voltar pra nossa casa antiga Onde a gente morava antes Será que ele vai acreditar? Então bora pra trollagem, isso é mais enrolação Mas antes de eu começar essa trollagem Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho Bora lá pra trollagem Agora eu vou começar a procurar pessoas Pra me ajudar com essa trollagem Pra ficar bem real pro Thiago acreditar E nada mais e nada menos Que Carol Opa, Carol volta aqui Carol volta aqui por favor Você vai ter que me ajudar Como que é? Ai, quem tá ali? Gente, olha Esse povo aqui Nem parece que é youtuber Tudo correndo e se escondendo de mim E aí, qual foi o seu vídeo? Eu acabei de falar que eu ia chamar todo mundo Pra trollar o Thiago Então a gente vai fazer uma trollagem com o Thiago Só que você também vai participar um pouquinho, tá? Azeitoninha, vai A gente vai trollar o Thiago Falando que a gente vai voltar pra nossa casa antiga Ele vai ficar muito triste Porque a gente ama essa casa Essa casa é tudo de maravilhoso Que Deus nos deu A gente se perde aqui dentro A gente tem que ficar se ligando Mas é maravilhosa Então bora pra trollagem Gente, eu vou deixar a Azeitoninha sair, tá? Dá um beijo nos meus filhinhos e dá tchau pra ele Beijo, filhinhos Tchau Gente, vamos lá então Eu vou chamar o Thiago, tá? Porque o Thiago tá no quarto dele Lá em cima Então não dá pra ouvir nada De lá de cima, né, Cecília? Não dá pra ouvir nada lá de cima, gente Você vai chegar já falando já Isso Eu vou chegar nele E vou conversar com ele Falar que a gente vai ter que voltar pra nossa casa E vamos ter que voltar pra lá Pra algum motivo que eu vou começar a pensar Tá? Daqui a pouquinho eu volto Gente, a gente tá aqui no estúdio Eu vou esconder a câmera agora Já vou chamar o Thiago A Carol tá aqui E a gente vai chamar ele agora Pra começar a trollagem, tá? Carol, chama o Thiago lá pra gente Por favor Onde que ele tá? Ele tá lá no quarto dele Fala pra ele que eu precisava falar com ele rapidinho Obrigada, Carol Vamos ver se o Thiago vai acreditar nessa trollagem Tomara que ele acredita Hum, boloque Ô, Thiago, você tá comendo? Você só come O que que é isso? Você tá comendo? Danone Danone? Hum, delícia Fecha a porta pra mim, Thiago Tá tão geladinho aqui que esse ar Senta aqui, Carol Fica de pé, não Thiago, senta aí pra ir comendo a Danone E a gente conversando Hum, hum, hum Eu precisava falar com você Depois o pai conversa com você A hora que ele estiver em casa Deixa eu te falar uma coisa Então, Thiago, a mãe precisava falar com você Um assunto, assim, muito sério Pra você tanto faz como tanto fez Hum Né, porque você é criança Você se acostuma em qualquer lugar O que que foi, Thiago? Essa cara? Olha, Thiago O que que aconteceu? Você lembra que o pai Quando a gente mudou pra cá dois meses O pai colocou aquela casa lá nossa, né Pra reformar Pra trocar todos os pisos Deixar ela bem bonitinha Bem legal Você lembra? Então, eu tava conversando com o pai E a gente decidiu que a gente vai voltar pra aquela casa É só sair o pai? Todo mundo Ah, o quê? Todo mundo O quê? Você acha que eu vou deixar vocês? Por quê, véi? Por quê? Porque a gente precisa voltar pra aquela casa Pra cortar alguns gastos Pra gente reformar e aumentar aquela casa Que gasto, mãe? Thiago, você viu o tamanho dessa casa? Que ela é imensa Então, a gente vai cortar algumas despesas Pra gente pegar o dinheiro E fazer daquela casa que a gente vai morar lá Um estúdio gigantesco, entendeu? Mas pra isso, a gente precisa cortar alguns gastos Eu não tô pra lá Pra gente começar a construir lá A gente vai aumentar e fazer um estúdio gigantesco Eu não vou pra lá Pra gente trabalhar Eu não vou pra lá Vai pra lá, sabe por quê que você vai? Porque você só tem 13 anos e você não se manda Eu já conversei com o Guilherme Eu já conversei com o Vinícius E eles, ó, amaram A Carol também gostou da ideia A gente indo pra lá Que ideia? Voltar pra uma casa que elas tão olhando nesse estúdio? Não tem problema, Tiago Onde a gente mora, tá? Aquela casa foi conquistada com muito amor E ela tá linda O pai reformou ela inteirinha Não importa se ela é pequena ou não Mãe O importante é a gente tá todo mundo junto, né, Carol? Claro Então vai embora de casa Porque eu não vou ficar lá Gente, Carol O que você acha? Por que ela é tão legal? A força, né? A Carol foi lá Ela gostou muito Mãe, não cabe nem eu naquela casa? Que não cabe você A gente vai construir um estúdio gigantesco lá Lá vai ser agora Como vai criar muito gigantesco? Lá vai ser agora no escritório Tiago, você viu o tamanho do terreno? Tem muito terreno pra construir, né, Carol? Ah, tem, tem muito Que é o tamanho da minha cama Que tá lá Vai, é um terreno gigantesco Ah, é? Muito? A gente vai subir Mãe, eu tenho olho Eu tenho olho A gente vai fazer uma escada linda Para de viajar, véi Ó, você tá aprontando? Tiago A gente cortando alguns gastos Por que não? Vai sobrar muito dinheiro Pra fazer um estúdio gigantesco lá Tiago Você não é arquiteto Ah, não vai viajar? Carol, fica pra ele Vai cada hora Você, o dia que você tava na escola Vem uma arquiteta aqui Ela fez um desenho Aqui ou lá? Ela veio aqui, Tiago Meu Deus, aqui ou lá Ela veio aqui Desenhou um projeto pra gente Olha aí Ah, você quer saber, Carol? Eu vou falar a verdade pra ele Eu vou parar de enrolação Olha, a gente vai morar lá mesmo Lá é a nossa casa Você acabou de falar isso, velho? Lá é a nossa casa também O pai dele Você acabou de falar isso Tá, mas Então a parte que eu te falei Que a gente ia construir um escritório É mentira A gente vai morar lá mesmo Tá? O pai já reformou lá Ela tá uma gracinha A Carol foi lá, ela viu Então, Tiago Realmente A gente vai ter que voltar pra lá Carol A gente vai pra lá Fala pra ele A Carol foi lá Ela gostou muito da casa Então o que eu vou mudar pra rua? Porque a rua que quer ir meia, tá porra Então vai A rua não tem fim? Então vai, vai morar na rua Vai, não posso fazer o quê? Filho, você só tem 13 anos Quem tinha mandado é só eu Mãe, eu tenho pé Tá? E eu posso ir andar pra rua A gente vai voltar pra lá Eu só quero te falar isso A gente vai voltar pra aquela casa E vamos morar lá E é definitivo Não adianta Você não manda aqui Quem manda é eu e o pai A gente já conversou com o Guilherme Já conversou com o Viníci Tá? Vocês lá A Carol já foi lá Depois que terminou Depois que tá reformada A casinha tá linda Tá muito aconchegante Aquele estúdio antigo Quais da pessoa E uma aula Aquele estúdio antigo Vai continuar sendo o estúdio A gente vai arrumar ele tudo novamente Vai levar tudo daqui pra lá Né, Carol? Vai ficar muito legal a Carol Você só mora perto de mim? Pertinho da Carol A Carol mora lá perto Uhul Uhul Que animação Guilherme Começa a stand Que animação Eu tô muito olhando Não, você é a Carol E essa semana a gente já vai pra lá. A gente já vai levando... Olha a minha cara despreocupada. A gente já vai levar um pouco das coisas pra lá, tá? Mãe, eu não vou... Alguns móveis que não cabem aqui, a gente vai vender e vai comprar novos. Novos móveis, que se adapta àquela casa lá, daquele tamanho lá. E acabou. Um móvel de brinquedo, só pode. Você vai lá no móvel de brinquedo, deixa eu comprar o quê? Uma cadeirinha a dia da barra? O pai vai construir... Que é a coisa que cabe naquela casa. O pai vai construir um quarto lá pra você e pro Guilherme agora. Mãe, nem cabe no quarto lá. Cabe, porque tem uma frente enorme lá. Eu só queria te comunicar isso, Tiago. E fim de papo, tá? Fim de papo. Chega. Carol, vai ficar perto da sua casa agora. Agora ainda. E agora a Carol não vai precisar ficar indo e voltando. Indo e voltando toda hora de Uber pra lá e pra cá. Ela já mora e vai de pé mesmo, né, Carol? Partinho. Uhul. E acabou. Fim de papo, tá bom? Aí depois você vai lá e conversa com o Pedro. Tá bom, Tiago. Ó, você me respeita aí, moleque. Tá pensando o quê? Tiago, eu vou te catar, hein? Ô, Tiago, volta aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Ô, gente, acho que eu mandei muito bem eu e a Carol. Eu acho que ele acreditou. Ele ficou brava. Só que a gente vai chamar ele agora pra falar que é uma trollagem. Você acha que depois de dois meses que a gente vem morar aqui, a gente vai voltar pra nossa casa? Com certeza a nossa casa tá linda. Foi reformada. Só que a gente não vai voltar pra lá. Então, eu vou chamar o Tiago, né? Tiago! Ô, Tiago! Vem aqui! Tiago! Vem aqui agora! Não acredito que o Tiago tá comendo mais. Eu não acredito que você vai comer mais. Foi. Ai, eu não acredito que eu... Foi mesmo. Gente, Tiago, você não para de comer. O que foi? Você é viciado em Danone. Senta aqui agora. Quero falar com você. E você me respeita. Você nunca mais sai pra lá desse jeito, hein? Coisa feia. Senta aqui agora. Já falou. Oi, já falou. Vai, senta. Senta. Você nunca mais sai pra lá me respondendo assim. E para de comer. Vai dar caganeira. Se eu te falei uma coisa, é pra você ficar bem quietinho. Não é pra sair me respondendo pra lá não, bravinho. Ó, eu só quero falar uma coisa pra você, eu e a Carol. E chega. Olha aqui pra mim. Eu só quero te falar que você acabou de ser atralado. 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 Vai, Carol. Cadê a animação? Bom mesmo também. Nossa, é que eu ia lá morar na rua. Vai, atralado, gente. O dia que eu tô fazendo atralado, vai lá. Vai, youtuber. Atralado. Ficou quietinho ali, ó. Ó, que tadinho do mané, não é trollado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da trollagem com o Thiago. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Obrigado, gente. Beijinho. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Esse povo não me respeita, gente. Beijinhos.